Você encontrou o imóvel ideal e é a única coisa que falta para poder pegar as chaves e assinar o contrato. Maravilhoso, né? Mas ainda assim, tem muita gente que passa por muitos problemas e muitas dores de cabeça para poder resolver isso por conta de falta de tempo para reconhecer firme em cartório. Mas aqui é diferente. Te conto logo depois da vinheta como ter o seu contrato em menos de 15 minutos. Ai, tô nervosa. Aí tá, e vem a vinheta. A solução para o seu problema de contrato chama-se Natura Digital. É um processo muito fácil e tudo feito pela internet. Você recebe o seu contrato por e-mail, assina de onde estiver e pode ainda salvar uma cópia do documento com todas as assinaturas já feitas. As únicas coisas que você precisa fornecer é o e-mail e um telefone individual. É um procedimento muito seguro. Você vai receber um código por SMS de validação para poder acessar o contrato. E para poder fazer a assinatura, você pode desenhar com o mouse ou por modelos pré-estabelecidos pelo próprio sistema. É lembrando que é o modelo de rúbrica e o modelo de assinatura por extenso. E o melhor de tudo, você não precisa digitalizar, você não precisa imprimir, você não precisa reconhecer firma de nada. Você faz tudo dentro do conforto da sua casa. Como o contrato já vem sinalizado onde cada pessoa deve assinar, se por acaso ficar faltando alguma folha, o próprio sistema já reconhece esse erro e te mostra qual folha que tem que ser assinada. Caso você tenha alguma dúvida em relação ao contrato, você pode deixar seu comentário no próprio documento e a gente aqui na Souza Gomes tira suas dúvidas. Lembrando que aqui na Souza Gomes, essa função está disponível somente para locação ainda. Mas se por acaso você preferir a assinatura tradicional, também não tem problema. Esse processo veio para facilitar mais ainda a sua vida. E pode estar certo que facilita mesmo, viu? Eu vou chegando para frente, né? Não estou entendendo por que eu estou fazendo isso. Você já mandou ficar quieto? Se ficou alguma dúvida, deixe aqui embaixo seu comentário e até o próximo SG Play. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho